Fala pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui com muita alegria falar sobre esse novo projeto o Trader Consistente, mas primeiramente já quero agradecer, já tem mais de 50 pessoas lá no grupo do Telegram esperando a enquete que vai acontecer no final do mês, então já agradeço o carinho e confiança daqueles que já estão interessados em fazer parte desse novo projeto. Então para vocês entenderem, é isso que está acontecendo nesse momento, eu estou só convidando as pessoas para fazerem parte do grupo do Telegram, vou deixar o link aqui nos stories também, se você não achar o link me manda mensagem, eu posso te mandar o link no privado, posso também me mandar seu número, eu te adiciono no grupo do Telegram. Então o que está acontecendo, eu só estou convidando pessoas nesse momento, porque no final do mês eu vou abrir uma enquete lá no Telegram e nessa enquete você vai decidir qual é o horário que os encontros de uma hora irão acontecer, então vai ser uma hora por semana, toda segunda-feira a gente vai se reunir ao vivo para conversar e isso vai ser uma mistura de aula mais conversa com todos os membros presentes, então a gente vai decidir nessa enquete em qual horário que isso vai acontecer, possivelmente vai ser ali entre cinco e meia, seis, seis e meia da manhã, porque tem muitos traders que trabalham, tem muitos traders que operam já logo cedo ou que trabalham de manhã e operam de tarde, então esse costuma ser um horário muito bom para as pessoas para participarem ali de uma aula rapidinha de uma hora. Então essa primeira enquete vocês vão decidir o horário, o horário mais votado vai ser o horário definido e a outra enquete vocês vão decidir o preço desse projeto. Então vocês que vão me falar qual é o preço que vocês acham justo e acessível para que vocês possam se manter nesse projeto a longo prazo, a minha ideia é construir esse grupo, um grupo de pessoas que querem se ajudar, se motivar, que buscam coisas boas, que são positivas no seu dia a dia, para que construa esse ambiente saudável e essa mentalidade forte para que te ajude a longo prazo. Então você que vai definir o preço, e assim que definir o preço, esse pagamento vai acontecer por mês. Então se você pagar um mês, isso quer dizer que você vai ter acesso a quatro aulas, uma hora de aula por semana, e ao mesmo tempo você vai estar sempre nesse grupo do Telegram que vai ficar aberto com chat 24 horas. obviamente eu não vou responder todas as mensagens e nem ficar mandando terapia por mensagem, mas eu vou estar sempre de olho e se tiver algum livro que eu possa recomendar, algum vídeo que eu possa recomendar, se tiver assuntos que eu posso falar rapidinho de uma forma geral, o que vocês podem fazer, eu vou estar sempre de olho ali para ver se existe alguma necessidade, e claro, toda vez que chegar uma próxima aula, uma próxima segunda-feira, eu vou estar dando uma olhada, uma revisada no que aconteceu no grupo, para trazer os temas mais falados, as dúvidas mais frequentes e já começar a aula falando sobre isso. E assim eu vou sempre tentar fazer isso muito rápido, porque eu quero abrir esse encontro. Então a intenção principal é abrir essa sala de uma hora para que vocês possam falar comigo. Então tirar dúvida, perguntar sobre alguma emoção específica, algum comportamento, como que eu paro isso, como que eu paro de ter medo, por que eu tenho tanta raiva quando eu começo a perder, por que eu tenho dificuldade de segurar alguém. Então assim, qualquer que for a informação, a pergunta e dúvida que você tenha, nessa uma hora a gente vai conversar. Ah, obviamente eu não vou ter tempo para falar com todo mundo, não é a mesma coisa que um atendimento individual, por isso que o preço é muito menor e vai ser muito mais acessível, para que você tenha esse espaço para ouvir outras pessoas, para também ter a chance de falar com certeza, mas para que você possa ter esse círculo de amigos, esse ambiente que vai te ajudar a ser melhor. Essa foi a principal razão de eu ter pensado nessa ideia. Muitos traders sofrem, já fazem quase nove anos que eu estou fazendo esse projeto, então muitos traders sofrem por estarem sozinhos nesse mercado. É muito difícil você se manter ali consistente, fiel a você, ao seu operacional, quando você está sozinho. Tem tanta armadilha no mercado que alguma coisa começa a te pegar e quando você menos percebe você sair da linha. Então esse grupo vai estar focado em psicologia do trader, vai estar focado em alta performance, vai estar focado em hábitos, rotinas, todas as coisas saudáveis que você pode fazer e construir para que fique mais fácil de você ter consistência quando você opera. Então assim, é um grupo que vai te ajudar a ter a cabeça e manter a cabeça no lugar certo. E pelo que eu vi já na lista, tem bastante gente lá no grupo que me acompanha há alguns anos, já assistiu minhas aulas, já leu todos os meus livros, já assistiu meu treinamento. São pessoas que, além de tudo, eu confio que provavelmente vão te ajudar também nessas conversas que vão rolar durante os dias no Telegram. Então é para criar esse espaço seguro, sou eu que vou fazer a gestão desse grupo, sempre de olho, se todas as pessoas que estão lá estão com boas intenções, falando sobre aquilo que a gente quer falar, que é mercado, psicologia do mercado, não vai ser negócio de falar de curso, não vai ser negócio de falar de entrada, nem de operacional, nem de nada disso. É para falar sobre psicologia, comportamento e como que a gente melhora a mentalidade para conseguir se manter fiel, disciplinado e consistente no mercado. Então o grupo vai ser focado nisso e obviamente qualquer pessoa com má intenção, tratando mal outras pessoas, eu vou banir do grupo automaticamente e até devolvo dinheiro. Então vocês podem ficar tranquilo porque esse é um espaço que eu quero criar para que seja um ambiente seguro, um ambiente seguro onde vocês possam se motivar, se ajudar e ter mais forças para conseguir fazer o que precisa ser feito, porque nem todo dia a gente tem essa capacidade. E é por isso que o projeto vai acontecer e as aulas vão acontecer toda segunda de manhã, porque já prepara aí o começo de mais uma semana para você relembrar o que é importante e colocar a cabeça no lugar. E aí o outro ponto importante é a flexibilidade. Então você só vai pagar por um mês, você não precisa pagar três, seis meses, nem um ano inteiro. Você só paga um mês. Fica ali quatro semanas no grupo, 28 dias, tem acesso a quatro aulas e quatro encontros. E se você falar, pô, já estou bem, já ouviu o que eu precisava ouvir, estou com a cabeça bem, vou seguir sozinho? Você segue sozinho, não precisa nem me falar mais nada. Você não vai mais continuar no grupo, automaticamente eu vou te remover. E se em algum momento você precisar voltar, você volta. Se você está falando, pô, o grupo está me ajudando, estou conseguindo toda semana ser mais consistente, me manter mais estável e equilibrado no mercado, você só vai pagar mais uma semana e vai continuando por quanto tempo quiser. O meu objetivo principal é que você saiba que vai existir um lugar para você estar, que você vai ter pessoas que vão te ajudar, te apoiar e principalmente que eu vou estar lá disponível pelo menos uma hora por semana para a gente conversar sobre qualquer problema que esteja acontecendo e aí você vai ter esse grupo de pessoas que vão estar sempre também unidas aí, pensando em desenvolvimento e crescimento. A maioria das pessoas que me seguem são pessoas que já entenderam a realidade do mercado, já não tem mais aquela galera muito emocional, aquela galera que ainda está presa em ilusões. Então vai ser um grupo de fato que está focado em crescimento, que está focado em se tornar melhor. E é isso que eu espero desse grupo e é isso que a gente vai construir nesse grupo. Então assim, é mais ou menos assim que esse projeto vai acontecer e funcionar no dia a dia. Eu espero muito que você entre, pelo menos lá no Telegram por enquanto, para fazer parte dessa enquete, para decidir o horário e o preço, que eu tenho a impressão que vai ser um preço muito baixo e pouco me importa o que vocês decidirem, é o preço que eu vou cobrar. A intenção minha mesmo é ter mais essa ferramenta, além dos livros, além do treinamento, além de tudo que eu já coloquei aí para vocês, é ter mais uma ferramenta. Uma ferramenta aí que já envolve mais a comunidade, ter um grupo de pessoas que querem estar juntas para se motivarem, se ajudarem para alcançar essa tão difícil missão de se tornar um trader consistente no mercado. Lembrando que isso está focado, está na parte psicológica, gente. Então, a gente só vai estar falando de comportamento, a gente não vai estar falando de técnica. A gente também não está preocupado com dinheiro, a gente não está preocupado com lucro de mercado. A gente está preocupado de você construir um comportamento consistente, de seguir seu operacional, para que depois, então, você possa pensar em ter sucesso e fazer dinheiro. Bom, essa é a mensagem geral, eu espero que vocês estejam animados, eu acho que vai ser bem bacana. Eu já fiz esse trabalho por volta de um mês, dois meses em algumas empresas específicas, então é bem legal, a galera gosta muito, mas agora eu quero ter um grupo meu para que eu possa manter ele a longo prazo e que as pessoas saibam que no momento que elas precisarem, elas podem entrar nesse grupo, ficar um mês lá, que seja, mesmo que seja só um mês, para conseguir relembrar aquilo que é importante, colocar a cabeça no lugar e voltar para o seu dia a dia para fazer o que precisa ser feito. Então é isso, espero que vocês estejam animados, eu vou testar, ver se vai funcionar, se vocês vão gostar, se vai ser útil, importante e eficiente para vocês, mas é uma ideia que eu pensei para ajudar de alguma maneira. Então, espero que faça sentido, espero que seja bacana e divertido e que vocês consigam se tornar melhores como traders e como pessoas também no dia a dia. Então, qualquer dúvida, manda aí uma mensagem no privado e, de novo, para acessar o grupo é só entrar no link ou me mandar uma mensagem no privado que eu mando um link para você, beleza? Um abraço e nos vemos aí na primeira aula. Falando nisso, acho que é importante e legal eu falar sobre a primeira aula. Na primeira aula eu já vou passar todo o planejamento, assim, que é o planejamento que eu construí, uma metodologia que eu construí depois de muitos anos atendendo trailers, uma metodologia baseada em alta performance. Então, tudo o que você precisa fazer, alimentação, sono, exercícios, tudo o que você precisa fazer e construir, até mesmo a forma de você preparar o seu operacional para que você consiga modelar o seu comportamento e a sua mente para facilitar essa consistência, facilitar construir esse comportamento e essa disciplina de ser consistente. Então, na primeira aula eu já vou passar essa estratégia que eu tenho tanto carinho por ela, porque eu sei que ela funciona, né? Eu digo que ela é um divisor de águas. Todos os traders que passaram comigo de forma individual, eles falam isso. Ou você decide parar do mercado de vez, ou você consegue se tornar consistente seguindo essa metodologia, porque ela é difícil, ela é pesada, ela é rígida, vocês me conhecem, mas ela funciona. Então, eu já vou passar isso na primeira aula. Então, vão ser esses tipos de coisas que eu vou estar dividindo com vocês e acompanhando aí como que vocês estão no Telegram, vivendo e praticando isso no dia a dia de vocês. Então, é uma maneira que eu achei de tornar todo esse conhecimento mais acessível e, ao mesmo tempo, fazer com que vocês valorizem esse meu trabalho e também tenham um compromisso de vocês em relação a isso. Bom, é isso, gente. Entra lá no grupo, no Telegram, espera as enquetes acontecerem. E no dia 5 de fevereiro a gente já tem a nossa primeira aula aí que eu vou dividir coisas que, com certeza, já vão fazer uma diferença muito grande na questão, pelo menos, psicológica no dia a dia de vocês. Beleza? Um abração e até a próxima. E aí E aí E aí